Você aí lembra o que almoçou ontem? Vai sair e acaba esquecendo onde deixou as chaves do carro? Um estudo publicado em uma revista científica chamada Cell Reports realizou um estudo e constatou que diferentes experiências ocorrendo muito próximas dentro de um período curto de tempo podem sobrecarregar nosso cérebro, causando o esquecimento de memórias recém-formadas. Pois é, eu estou nesse time aí. Agora, será que é por isso que a gente tem a sensação de que está ficando mais esquecido, Filipe? Será. Mas quando será que a gente deve começar a se preocupar com o fato de estarmos esquecendo muito as coisas? É exatamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com o neurologista e professor da Unifacisa, doutor Ednaldo Marques, que já está por aqui. Boa noite, bem-vindo, doutor. Boa noite, muito obrigado. Olha, eu já começo perguntando, como o Filipe falou lá no começo, esqueceu que almoçou ontem, a chave do carro, onde colocou o celular, é normal? Em algum grau, não lembrar. É normal, sim. A questão é se aquilo impacta na sua funcionalidade, no seu funcionamento, no trabalho, no estudo, porque a atenção precede memória. E quanto mais ansiosos, preocupados, nervosos, irritados, nos deprimidos nós estamos, menos a atenção funciona e, consequentemente, menos memória nós armazenamos. Porque para que a memória seja armazenada, é necessário que haja atenção. É necessário um foco sobre o objeto, o almoço, seja lá o que for, para que aquilo seja guardado na memória. Então, se eu chego em casa e faço coisas do tipo, jogo minha chave para lá, quando eu for procurar a chave, não vou encontrar. Então, TDAH, que é o grande assunto, é bastante prevalente. Existe muito, pelo menos 5% da população. Esquecer em algum grau é normal, sim. Mas se aquilo começa a impactar no funcionamento acadêmico, da criança, do adolescente, no trabalho do adulto, no tal do trabalho de conclusão de curso, em terminar o que começa, eu sou o tipo da pessoa que faz mil coisas sem fazer nenhuma. Na hora de estudar, parece que me vem de cortar as unhas ou de fazer qualquer outra coisa, e eu sou tido como preguiçoso ou como qualquer coisa, porque não foco nas minhas tarefas, esqueço das obrigações. Parece que minha cabeça está meio bugada. Então, é um alarme de TDA, com ou sem H, transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, e é um alarme de, será que está sobrecarregado? Será que está em burnout? Sendo exposto a um monte de coisas e tendo um monte de trabalhos para fazer e não está dando conta? Então, Edinaldo, essa quantidade de informações a que a gente está sendo exposto toda hora, principalmente nas redes sociais, elas podem causar danos à nossa memória? Minha filha Maria Helena tem um ano e dez meses. E se nós entregarmos o celular para ela, ela começa a assistir o vídeo de Branca de Neve, vai para Cinderela, vai para Ariel, e vai para outro, e para outra bruxa, e para outro vilão. E aquilo claramente impacta no humor dela, na capacidade dela de se focar no que ela deveria, focar até em nós, se relacionar, ter estabilidade emocional, estabilidade de humor. Então, ficar nas redes sociais, passando um monte de informações, lendo mil coisas, sem, na verdade, ter lido nenhuma, é muito ruim para a atenção. A atenção é uma espécie de uma potência, é uma espécie de um vidro que dá para você encher. Só que, para encher esse vidro, você precisa de exercícios de atenção. E como é que exercita? Estudando. E como é que estuda? Lendo e tentando prestar atenção em cada palavra, tentando meditar o que foi lido, tentando fazer um resumo, e depois, se possível, até ter uma crítica sobre aquilo que foi dito, ensinar alguma coisa para os outros. Assim como um instrumento musical, um idioma, algo que exija o sofrimento, do foco, da atenção, do exercício da potência que a atenção é. Quanto menos nós exercitarmos, menos atenção nós vamos ter. Isso é natural. Agora, tem algum momento que a gente deve ligar o alerta e procurar ajuda? Justamente o impacto na funcionalidade. Então, a pergunta é, como é que vai ser o trabalho? Seu estudo? Você está conseguindo terminar o que começa? Porque, se a funcionalidade é impactada, e, por exemplo, no trânsito, tem feito algumas coisas meio estabanadas, e o TCC, o trabalho de conclusão de curso, e a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, ou seja lá o que for, de dizer assim, eu não estou funcionando direito. Claramente, a minha cabeça não está organizando as coisas. Por exemplo, o que é a função executiva? É fazer o passo a passo de cada coisa. Por exemplo, como é que se toma um banho? Vai para o banheiro, tira a roupa, passa shampoo e sabonete, tira o shampoo e sabonete, se enxuga, veste a roupa e sai do banheiro. É um algoritmo. Esse algoritmo existe no trabalho, no estudo. E se o algoritmo está atrapalhado, sua funcionalidade está impactada, seu estudo não rende, seu trabalho não rende. Deveria estar ganhando mais dinheiro, está perdendo dinheiro. Então, se a funcionalidade é impactada, sinal de alerta. Precisa ver direito isso. Muito importante. Doutor Edinaldo, a gente já agradece essa primeira parte da sua participação hoje por aqui. Ele volta já já, pessoal. Se você tem alguma pergunta sobre esquecimento, memória, TDAH, manda para o nosso WhatsApp, 982-16-6238, que daqui a pouco, Doutor Edinaldo está de volta para responder. A gente está de volta com a segunda parte do nosso consultório ITN para falar com o neurologista e professor da Unifacisa, Doutor Edinaldo Marques, sobre esquecimento. Ele já está por aqui. Doutor Edinaldo, esse assunto bombou no nosso WhatsApp, que a gente reforça o número para você que ainda pode mandar a sua interação, 982-16-6238. Doutor Edinaldo, mensagem aqui do Bruno Couto, nosso telespectador. Boa noite. Na minha infância e adolescência, sofri picada de escorpião duas vezes. E no tempo, me falaram que causava esquecimento. Hoje sou muito esquecido mesmo das coisas. Isso tem relação ou é mito? Verdade ou mito? Não, acredito que seja mito. Porque TDAH é uma condição hereditária. Então, existe um índice de hereditariedade de até 80%. Então, quem tiver TDAH e por acaso tiver 10 filhos, 8 terão TDAH. E se você tiver TDAH, seu pai ou sua mãe tem. E dos irmãos, alguém tem. Então, picada de escorpião, acredito que não. Mas, gente, é um índice altíssimo, né? Ó, mais um aqui, ó. Eu sou Fátima da Liberdade e percebo que após contrair Covid, essa é clássica, fiquei com esquecimento. Às vezes, tenho que me esforçar muito para lembrar de uma determinada coisa que guardei, ou que fiz, que tenho que fazer. Tipo, até mesmo o dia da semana. Gostaria de saber se existe remédio ou exercício para melhorar isso. Obrigada. Existem, sim, os chamados psicoestimulantes, que é a famigerada ritalina, cujo nome da substância é metilfenidato, ritalina é o nome comercial, e o tal do venvance, que é o nome comercial de uma substância chamada lisdexanfetamina. Esses são os psicoestimulantes. Então, são medicamentos que potenciam a memória de quem tem TDAH ou de quem tem condições que causam um déficit de atenção secundário ao que aconteceu. Por exemplo, o Covid é um vírus que tem tropismo, ele cresce em direção ao sistema nervoso. Então, não é incomum que quem tem Covid fica com queixa de esquecimento, de desatenção e começa a dizer coisa do tipo, eu claramente não sou mais a mesma pessoa. E aí, um teste com metilfenidato, ritalina, ou com o venvance lisdexanfetamina pode mudar muito a sua vida. Mas são medicamentos que só com prescrição médica? São medicamentos que só com prescrição médica, inclusive com a tal da receita amarela, que é a receita mais burocrática, nem todo médico tem essa receita. E chegou um medicamento novo, a tomoxetina, que é um medicamento que só tinha nos Estados Unidos e na Europa, não tinha no Brasil. E esse ano, de 2023, a tomoxetina chegou, é com a receita branca controlada, um medicamento também controlado, só que de taja vermelha, diferentemente dos outros dois que são taja preta, porque tem um potencial maior de abuso, de mau uso para prazeres inadequados, mistura com outras coisas. Então, os dois mais clássicos que eram os que existiam até agora, taja preta, ritalina e venvance, e chegou esse novo, a tomoxetina. Então, Edinaldo, só para reforçar, então, tem relação mesmo sobre a questão da memória e a COVID? Tem relação, sim. O problema olfativo que COVID causa, por exemplo, é um problema cerebral, não é um problema nasal. Então, essa coisa de, eu fiquei com hiposmia, com problema na minha olfação, eu não sinto mais do mesmo jeito o meu olfato. Isso é por uma questão cerebral, é pela informação que chega no cérebro. Então, assim como COVID causa essa coisa olfativa, causa também problema de memória, que inclusive é uma área vizinha da área olfativa. É tanto que tem gente que tem memória do tipo, ah, eu viajei e eu sinto o cheiro da minha viagem, eu me lembro do perfume da minha viagem, eu me lembro muito do perfume da minha mãe, da minha infância, de tal coisa. Então, cheiro, olfação, tem muito a ver com memória, sim. Tem mais mensagem aqui na tela do ITN, vamos lá conferir o que vocês estão perguntando para o nosso Neuro de hoje, Luzinete, do Pedregal, boa noite, minha sogra assiste as coisas, mas não entende, é normal? Ela vai no médico, leva os resultados e esquece de perguntar o que deu os resultados. Aí é complicado, né, doutor? Pois é, é sua sogra, então eu imagino que seja uma idosa. Então, existem sinais de alarme para dizer, será que tem um quadro neurodegenerativo acontecendo, ou será que ela tem o TDAH, ou será que ela teve COVID e aquilo impactou na memória dela? Então, são várias perguntas interessantes que podem servir de um alarme para a melhora da qualidade de vida dela, porque afinal de contas com um bom tratamento pode mudar muito. Então, realmente é muito estranho. Faz os exames, leva no médico, o que, por aquela coisa da função executiva, do algoritmo, de como é o passo a passo das coisas. Eu fiz o exame, eu vou ao médico e eu quero saber o resultado do exame. Então, é estranho ir ao médico e não sabe dizer nada e assiste e o que antes entendia não entende mais, então aquilo é uma coisa nova, então, estranho. Talvez seja interessante uma avaliação, sim. E acompanhá-la também, né, Luzinete, ao médico para investigar melhor. Doutor, obrigada, viu? Muito obrigado. Até a próxima, doutor Edinaldo. Se lhe quiser. Se quiser. Obrigado.